Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao culto, culto da família, todas as quartas-feiras. E hoje, um dia que está começando uma campanha na sede sobre o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, a simbologia do sangue de Cristo em nossas vidas. E nós vamos ministrar, o Senhor vai ministrar em nossos corações em relação ao sangue do Cordeiro em nossa família, em nossa casa. Como nós temos que proceder para nós sermos libertos dos ataques do inimigo, para que o Senhor possa nos proteger, para que o Senhor possa, a cada dia, fazer com que cumpra a sua vontade sobre cada um de nós. Então, curva a sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar, para que o Senhor possa encontrar guarida, para que Ele possa adentrar em nós através da Tua Palavra. Soberano Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós estamos aqui nessa noite, Te louvando e Te rendemos graças, pois até aqui o Senhor é conosco, Pai. Pois Tu és fiel para cumprir aquilo, Pai, que Tu planejastes, Pai, aquilo que Tu predestinastes antes da fundação do mundo sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, através da Tua Palavra, que é fiel e verdadeira, Pai, sermos alimentados e sermos renovados segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Que não seja nós, mas que o Teu Filho amado Jesus Cristo seja o majoritário, Pai, através do Teu Espírito em nossas vidas. Que nós não venhamos a viver, Pai, como um homem natural, mas que nós venhamos a viver como um homem espiritual, para que nós venhamos a discernir tudo e de ninguém a ser discernido, Senhor. Que nós possamos, a cada dia, buscar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável em todas as áreas da nossa vida. Que nós não venhamos, Pai amado, a colocar os porquês, Pai amado, em nossas vidas, mas que nós venhamos, Pai, a cada dia, ter a fidelidade e crer que Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que Tu planejaste sobre as nossas vidas. Que nós venhamos nos alegrar no Senhor, independente da situação a qual nós passamos. Pois sabemos, Pai, que o Senhor é Deus do impossível. Tu és Deus de operar as maravilhas, os Teus milagres, os Teus prodígios sobre a Tua igreja. Para que a Tua honra e a Tua glória, Pai, seja manifestada sobre as vidas dos Teus servos. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, quem trouxe seu manual de vida, sua espada, convida a abrir em Êxodo, segundo livro da Bíblia, logo após Gênesis. Êxodo, nós vamos ler no capítulo 12, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 21, Êxodo 12, a partir do versículo 21, aonde fala sobre as pragas do Egito. Amém? Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21, até o versículo 30. Fala sobre a décima e a última praga sobre o Egito. A palavra de Deus diz, E quando vira as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, Ele passará adiante desta porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas, para vos ferir de morte. Observareis essas instruções como um decreto para vós e vossos filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Iavé, o Senhor, vos dará, como ele prometeu, celebrareis esse rito. Quando vossos filhos vos indagarem, que rito é esse? Ensinareis, é o sacrifício de peçar Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então, o povo prostou-se em adoração a Deus. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como o Senhor ordenara Moisés e Arão. Assim fizeram. Então, eis que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio, se levantaram assustados, e houve um terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse alguém morto. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, Quando o Senhor trouxe essa passagem há poucos minutos atrás, antes de vir, eu comecei a buscar do Senhor o que o Senhor queria falar em relação a nossas vidas de família. Qual que era a simbologia em relação à última praga do Egito. Como na sede está sendo, está começando uma campanha do sangue do cordeiro, e justamente na quarta-feira, que é um culto da família, né? E o Deus trouxe também aqui para o segundo templo essa mensagem. Não sei se vai ser uma campanha estendida de sete semanas, mas hoje o Senhor quer falar em relação a como nós temos que agir, como nós temos que blindar a nossa casa, como nós vamos fazer com que seja selado a nossa casa para que o inimigo não adentre, para que o inimigo não roube aquilo que nos pertence, para que o inimigo não faça que nós venhamos a morrer a cada dia. Então, quando o Senhor trouxe essa passagem, Ele já trouxe na memória as situações do sangue, da simbologia do sangue em nossas vidas. Nós podemos buscar na palavra de Deus a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que tinha problema hemorrágico, que aquilo para as pessoas daquela época era uma pessoa inválida, que não tinha valor nenhum, que não poderia nem sair nas ruas. Mas o que acontece? Através daquilo que era ruim para o homem natural, que se considerasse uma virtude naquela mulher, a qual quando ela toca as vestes do Senhor, o Senhor fala o bem e o bem, mas Senhor, tantas pessoas te tocaram, tantas pessoas já estão aqui perto de Ti, e falou assim, não, mas essa, eu senti algo diferente, dela saiu virtude. Então, o que essa simbologia nós vamos trazer para os nossos dias de hoje, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano, de a cada dia nós vivermos no Senhor, nós vamos ter situações contrárias, nós vamos ter situações onde o inimigo vai tentar fazer com que nós sejamos isolados, nós vamos sentir como rejeitados, como pessoas que não têm valor. E a Bíblia é bem clara, e ela determina e especifica, que para Deus, para o Senhor, uma vida, ele vale o mundo, vale tudo o que nós podemos pensar e imaginar. E se o Senhor nos trouxe, se o Senhor nos colocou aqui na casa dele, é porque ele vê em nós aquilo que é o de melhor. Ele sempre busca em nós aquilo que agrada. Então, independente da nossa situação, que nós passamos dentro do nosso lar, dentro da nossa parentela, dentro da nossa casa, nós sabemos que tem que ser gerado essa virtude em nós a cada dia mais e mais. Outra situação que Deus tocou antes de nós irmos para essa visão que está em Êxodo, ela é bem clara sobre o sangue quando o Senhor está na cruz. Quando Jesus foi crucificado, nós sabemos muito bem que foi humilhado, foi colocado coroa sobre ele, enfim, várias situações de humilhação ele passou até que ele fosse crucificado. Mas no crucificar também, nós sabemos que ele perdeu todo o sangue. Quer dizer, ele morreu por falta de sangue. Ele foi se esvairindo, 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 até que o soldado romano finca uma estaca sobre ele e aí termina o ato, aonde começa até a minar água do seu corpo, pois já não tinha mais sangue no seu corpo. E quando o Senhor trouxe essa simbologia, quando Deus trouxe essa passagem há poucos minutos atrás, que ele falou, servo, lembra que na cruz do Calvário foi derramado todo o sangue e logo após o sangue jorrou água, né? Eu lembro, Senhor, pois é. Então, o que que se prefigura, filho? Aí o Senhor falou claramente que aquela simbologia do sangue é como nós sabemos. O sangue, ele vai o quê? Nos remir de todo o pecado. É pelo sangue de Jesus que nós não somos consumidos. É pelo sangue de Jesus que a graça do Senhor é derramada, a misericórdia do Senhor é derramada sobre as nossas vidas. E logo após esse sangue, que é o que nos lava, nos restaura, nos remir de todo o pecado, né? veio a simbologia da água, que é a pureza, que é a simbologia do Espírito do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Então, em tudo, dentro da palavra, ela tem as simbologias que nós temos que usar e colocar em prática. Por que nós estamos falando isso em relação às décimas pragas? Porque se nós não tivermos noção do valor que tem o sangue, nós não vamos dar valor na água, no Espírito do Senhor. E o que mais nós vemos hoje em dia são pessoas aceitando Jesus e se tornando evangélicos. Hoje é moda se falar Ah, eu aceitei Jesus. Mas aceitar Jesus é uma coisa. Você crer no que Ele fez, no preço pago e no valor que o sangue dEle tem em nossas vidas é muito diferente. E se nós dermos ênfase e se nós deixarmos para que o Senhor ministre em nosso coração o valor do sangue de Jesus em nossas vidas, nós verdadeiramente nós vamos ter autoridade para despojar toda a obra do inimigo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Quantas das vezes nós vemos no nosso meio e até no meio secular pessoas falarem sobre fé. O que é fé? É trazer existência àquilo que não existe, que ainda não tem vida. É crer naquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Então a mesma coisa ela só vai ser gerada essa fé se nós crermos naquilo que nós não vimos mas nós acreditamos que foi verdade e é verdade em nossas vidas. E só através disso nós vamos ter autoridade no sangue de Jesus. Certa vez quando eu estava começando minha vida ministerial quando eu comecei minha caminhada com Deus eu lembro de uma das reuniões familiares que eu participava na casa da minha mãezinha na fé aonde quem ministrava essas reuniões era o pastor Cristiano. E me lembro muito bem num dia que ele estava ministrando ele falou sobre o poder do sangue de Jesus. E quando ele estava terminando ele falou sobre o poder que há no nome de Jesus através do sangue. e aquilo ficou na minha mente e eu fui embora era uma quinta-feira e nessa época eu estava morando com meu pai eu estava separado da minha esposa e tinha era o primeiro dia que eu estava indo dormir lá na casa no apartamento do meu pai e junto com meu pai morava a minha avó sogra dele minha mãe já tinha falecido meu pai estava cuidando dela e ela era uma mãe de santo ela era uma pessoa que incorporava as entidades e ela estava num processo totalmente de possessão nessa época ela tinha uma situação muito precária ela estava totalmente endemoniada nessa época e nesse dia eu cheguei da reunião e cheguei e fui dormir e era mais ou menos em torno de umas duas três horas da manhã eu acordei com algo me sofocando e eu não tinha mais controle nenhum na minha respiração aquilo apertava o meu pescoço e eu estava acordei totalmente com falta de ar e não respirava nada e naquele mesmo instante veio na minha mente aquilo que o pastor cristiano tinha falado sobre o poder no sangue de Jesus e o poder e a autoridade no nome de Jesus através do seu sangue e mentalmente eu peguei falei naquele instante o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida eu senti aquilo saindo do meu pescoço e era como se eu estivesse pegando aquilo e jogando longe e eu via os demônios pulando a janela da casa e eu comecei a olhar aquilo e achando aquilo tudo estranho não conhecia não tinha experiência nenhuma ainda com Deus estava começando a minha vida com o Senhor e lembro que naquele instante eu levantei e fiquei olhando na janela olhava lá pra fora já não via mais nada e eu achava aquilo muito estranho e no outro dia aconteceu a mesma coisa ter saído do culto na sexta-feira cheguei no apartamento dormi era de madrugada novamente veio aquela situação só que aí foi diferente na hora que eu acordei com aquela falta de ar algo querendo me esganar aí eu decretei com meus lábios o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e ali novamente eu vi os demônios pulando a janela e indo só que aí eu já levantei e comecei a orar e eu lembro que eu tinha um óleo ungido e comecei a ungir as janelas as portas e aplicando o sangue de Jesus sobre a entrada e a saída resumindo irmãos foi essas duas vezes nunca mais fui atacado minha avó com o tempo foi sendo liberta aceitou Jesus e hoje mora na glória com o Senhor hoje ela mora nas ruas de ouro com o Senhor Deus fez a obra então o que gostaria através dessa simbologia disso que aconteceu se nós começarmos a ter noção se nós deixarmos para com que Deus ministre em nossos corações em relação ao poder que há no sangue o preço que foi pago na cruz nós vamos entender e nós vamos ser revestidos com o poder do Senhor em nossas vidas mas se nós não tivermos esse conceito se nós não colocarmos em prática isso em nossas vidas nós vamos ser como aquelas pessoas que saíram do Egito e murmuraram e murmuraram e a geração acima de 21 anos pereceu porque no sangue do Senhor há autoridade e a Bíblia diz nessa passagem agora nós passamos para parte em êxodo é interessante que as 10 pragas do Egito ela primeira começa com sangue e a última termina com sangue porque ele era o começo ele é o começo ele é o fim ele é o álfaga ele é o ômega o Senhor ele começou a boa obra e ele terminará a boa obra em nossas vidas e ele começa a boa obra no sangue e termina pelo sangue então nós temos que entender a cada dia mais e mais esse poder que há no nome de Jesus através do teu sangue porque irmão a primeira praga que foi é aquela que nós sabemos que transformou a água do rio Nilo em sangue porque que ele fez isso porque o rio Nilo ele simbolizava a vida do Nilo vinham todas as riquezas do Nilo vinham alimento para o povo egípcio vinha através dos peixes através da água através da lavoura através da fartura através do rio vinham os alimentos de outros locais então a simbologia do Nilo era vida ele era aquilo que trazia vida para os egípcios e o que que o senhor fez? transformou aquilo que era mais agradável aquilo que mais era endeusado pelo o povo egípcio transformou em morte porque ele colocou o seu próprio sangue e dali não teve mais vida aonde morreram todos os peixes aonde a água não podia se beber ela não tinha condição nenhuma de beber ela mas os próprios magos também transformaram de uma maneira não igual a do senhor a água em sangue também então o senhor continuou tentando para que o povo reconhecesse o senhor como Deus e como nós bem sabemos as outras pragas dos gafanhotos das rãs enfim das trevas o senhor tentou para que aquele povo reconhecesse para que o faraó reconhecesse que existe só um Deus mas como não conseguiu o que ele fez ele pegou pela última praga a morte dos primogênitos por que que ele usou os primogênitos por que que ele não usou todos os filhos ou os pais ou as mães por que que ele fez isso para determinar que no senhor ele tem o poder sobre a vida e sobre o futuro então o que o senhor quer ministrar em nossos corações nessa noite que através quando nós cremos no poder que é no sangue de Jesus ele vai nos trazer vida ele vai nos trazer vida eterna através do sangue de Jesus nós vamos ter a certeza do nosso futuro nós vamos ter certeza daquilo que está guardado para nós reservado para nós e a bíblia ela é clara em falar em corintios que aquilo que os nossos olhos não viram que os nossos ouvintes não viram aquilo que ainda não penetrou no nosso coração é aquilo que tem o senhor tem guardado e reservado verdadeiramente para aqueles que o amam e só amam ao senhor aqueles que verdadeiramente entendem o sacrifício feito pelo senhor em nossas vidas e se nós não reconhecermos esse sacrifício e se nós agimos como muitos infelizmente hoje nós vemos nas igrejas se sacrificando dando o sacrifício a Deus a Deus para ver se agrada ao senhor de nada vai ter valia porque a bíblia é bem clara em falar o senhor não quer sacrifício o senhor quer de nós obediência pois o sacrifício ele já fez o sacrifício ele já fez de morte e morte em cruz o sacrifício foi ser crucificado como maldito como aquele que não valia nada que era escória para a humanidade então se nós não nos aperfeiçoarmos se nós a cada dia nós nos rendermos e nos entendermos o poder que há no sangue por tudo que ele fez de nada vai ter valia nas nossas vidas de nada vai estar nós estarmos na casa de Deus nós estarmos aqui adorando somente pelos lábios mas não estarmos adorando em espírito e em verdade e a palavra diz aqui quando Moisés convocou todos os anciões ide e escolhi um cordeiro um cabrito do rebanho segundo as vossas famílias e molai para celebrar a páscoa se nós buscarmos dentro das escrituras tudo simboliza Jesus o cordeiro mudo que morreu sem pecado por nós essa passagem já prefigura o Cristo o Senhor já estava dando a sua própria vida por nós ele já estava se entregando para que nós não viéssemos a perecer e através daquele sangue do cordeiro imaculado é que verdadeiramente nós fomos salvos verdadeiramente nós somos livres porque aquele espírito ia passar na noite o espírito da morte ia matar todos aqueles que não tivesse o que? não tivesse o selo e através daquele sangue do cordeiro imaculado que aspergiu os umbrais daquela casa o espírito da morte passou e não aflingiu os lares daqueles que tinham o selo do cordeiro a marca da promessa então irmãos como está o nosso lar como está a nossa casa nós estamos aspergindo o sangue do cordeiro nos umbrais da nossa casa nós estamos crendo que o sangue do cordeiro está sendo derramado sobre o nosso lar sobre a nossa casa sobre a nossa parentela sobre a nossa esposa nossos filhos o que nós temos feito nós temos orado para que o senhor coloque o teu sangue em nossa mente em nosso coração em nossos familiares pois no sangue do cordeiro é que nós somos vitoriosos não é com as nossas mãos naturais é na autoridade daquilo que ele pagou é na autoridade daquilo que ele fez por nós por um amor incondicional que ele tem sobre as nossas vidas nessa noite o senhor quer que nós venhamos a refletir a nossa vida até onde nós estamos agindo na autoridade do sangue do cordeiro até onde nós estamos reconhecendo o preço pago na cruz se nós sabemos que o Deus Pai se esvaziou da forma de ser veio como Jesus o Deus soberano veio como Jesus morreu por nós para que tudo que aquele crê não pereça mas que tenha a vida eterna para que seja liberado o espírito consolador entre nós mas o espírito do senhor ele só vai ser derramado em nossas vidas nós só vamos ser selados e blindados com o selo do cordeiro se nós reconhecermos o poder que é no sangue se nós não reconhecermos o poder que é no sangue a autoridade que é no sangue o preço pago na cruz nós vamos ser somente meros historiadores e o espírito da morte vai passar na nossa casa vai passar na nossa família e qual que é a função do inimigo em nossas vidas é matar roubar e destruir e quantos lares o espírito da morte tem passado roubando sonhos casamentos trabalho saúde alegria comunhão quantas vezes nós ouvimos no nosso dia a dia o espírito da morte passando e a bíblia é bem clara em falar que ele passa o espírito da morte é passar a noite isso quer dizer no momento de trevas no momento de angústias e é nesse tempo é que ele tem agido em nossas vidas e hoje o senhor quer colocar um fim nas famílias aqui presentes Deus trouxe cada um aqui para entender a simbologia para entender o significado desse sangue e colocar em prática como ato profético nós aspergirmos esse sangue do cordeiro em nosso lar em nossa casa em nossa parentela em nossa vizinhança no nosso trabalho quantas das vezes nós ouvimos no meio secular nossa eu estava trabalhando comecei a trabalhar não, mas não deu certo fui mandado embora aí eu estou com um problema sério no meu trabalho eu não estou suportando determinada pessoa determinada situação a bíblia diz aqui que muitas das vezes nós passamos em branco com certos detalhes que a bíblia fala mas ela fala sobre um devorador nessa passagem que ela serve também para que o devorador não venha sobre as nossas vidas e nós sabemos que no livro de joel fala sobre uma classe de devoradores migrador destruidor que ele entra em nossa lavoura entra em nossa vida e vai comendo aos poucos até chegar ao ponto que toda nossa hortaliça foi embora então também quando nós aspergimos o sangue do cordeiro na nossa entrada e a nossa entrada é a nossa vida a porta em nossas vidas é aquilo que nós declaramos é aquilo que nós falamos e quando nós aspergimos o sangue do cordeiro em nossos lábios para que só saia a palavra segundo a direção de Deus nós fechamos todas as brechas para o inimigo adentrar então a simbologia que Deus fala hoje nessa noite Deus quer selar nossas vidas no nosso lar na nossa casa e quer aspergir o sangue do cordeiro no nosso lar no nosso trabalho e principalmente na nossa vida pois a bíblia diz que nós somos o templo de quem do espírito do senhor e se nós somos o templo nós somos morada se nós somos morada nós somos a casa onde habita o espírito de Deus e se nós formos a casa que habita o espírito de Deus nós temos que aspergir a entrada dessa casa nós não podemos que venha adentrar em nós coisas contaminadas espírito de mortes em nossas vidas e o que é esses espíritos de morte que adentra em nossas vidas é aquilo que nós vemos aquilo que nós ouvimos aquilo que nós falamos Tiago 1 19 diz que nós temos o que? ser tardio para falar pronto para ouvir e algumas Bíblias diz que temos que ser lentos ou tardios para irar o bom sábio é o que ouve não é o que fala então cuidado cuidado que tem lar sendo destruídos por palavras lançadas coloca um guarda em nossas bocas se colocar um guarda em nossas bocas orarmos Senhor coloca um guarda em nossas bocas e só fale coisa proveniente segundo a tua vontade e nós como um ato profético como Deus tem falado nessa noite para nós aspergirmos com o sangue do cordeiro em nossos lábios com certeza essa morada vai fazer com que o espírito do Senhor ele engrandeça dentro de nós que ele a cada dia ele se manifeste a cada dia mais e mais em nossas vidas eu sempre falo que uma das orações que nós temos que mais fazer é levar nossos pensamentos cativos a Cristo para que seja aprisionado tudo aquilo que nós vamos pensar seja aprisionado em Cristo para que nós venhamos ter a mente e o caráter de Cristo e também nós aplicarmos o sangue do cordeiro o sangue de Jesus em nossas vidas esteja passando uma situação com seu filho está passando uma situação com seu esposo sua esposa com seu vizinho com enfermidade comece a orar a noite aplicando o sangue de Jesus sobre aquela vida eu tenho certeza absoluta que Deus vai te dar uma resposta rápida aplica o sangue sobre a sua mente Senhor eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha mente sobre meus lábios sobre o meu pensamento sobre os meus sentimentos em todas as áreas aplico o sangue de Jesus porque o sentimento do homem não é o sentimento de Deus que a Bíblia diz que o coração é uma terra enganosa mas quando nós aplicamos o sangue do cordeiro em nossas vidas nós não vamos ter os sentimentos naturais mas nós vamos viver com os sentimentos espirituais nós vamos ter as vontades naturais mas as vontades espirituais e aí nós vamos começar a entender os planos de Deus sobre as nossas vidas nós vamos começar a viver os propósitos de Deus em nossas vidas eu até marquei algumas coisas que eu achei interessante sobre o sangue para nós vamos ver em nossa casa em nossa família como que o sangue de Jesus ele pode mudar a situação no nosso lar na nossa casa e antes de qualquer coisa tem pessoas pensando agora nesse instante agora é tarde já aconteceu isso e isso e isso na minha vida Deus manda te responder que não Deus manda te falar agora que ele vai mudar a situação e ele traz um versículo que ele falou minutos atrás antes de começar o culto através do sangue de Jesus ele transforma a vergonha em dupla honra através do sangue a afronta ele exalta porque toda a vergonha que Jesus passou foi pelo sangue toda a afronta que ele passou foi pelo sangue mas no final desse versículo de Isaías 6.1.7 ele fala que ele vai dar uma perpétua alegria a nós ele vai dar o regogizo em nós então através do sangue de Jesus né irmão Rodrigo conhece muito bem esse versículo né porque Deus deu esse versículo quando ele começou no ministério lembrei agora irmão Rodrigo conhece muito bem esse versículo tem comido bastante ele eu sei então quando nós entendemos isso independente da afronta que nós vamos passar independente da vergonha que nós vamos passar se nós crermos no poder do sangue de Jesus a última parte a última parte que ele separou para nós nesse versículo vai se cumprir e vai dar alegria uma perpétua alegria a nós a nossa geração a nossa casa diferente daquela geração do Egito daquele povo que não cria no Senhor porque aquela geração o Senhor matou no ninho aquela geração não creu no Senhor mas através daquele sangue que foi aspergido em cada umbral das casas em cada entrada da casa fez com que aquele povo fosse liberto do cativeiro fosse buscar a terra prometida fosse buscar as promessas então assim também se o irmão ou irmã está passando dificuldade na tua casa na tua família na tua parentela independente da área que for é saúde é relacionamento é financeiro enfim qualquer área o sangue do cordeiro o sangue de Jesus tem poder para mudar só depende de nós aplicarmos ele com autoridade nós reconhecermos essa autoridade que foi delegada e essa autoridade ela não foi delegada para o pastor ela foi delegada a todos que muitas das vezes as pessoas ah pastor ora para isso é função nossa amém de orar mas nem tudo é função de um líder porque ele o Senhor predestinou todos a sua imagem e semelhança romanos 8 29 se ele predestinou todos a imagem e a semelhança ele convém que nós venhamos a crescer convém que nós venhamos ter essa intimidade e essa intimidade vai fazer com que nós venhamos ter autoridade e essa autoridade o Senhor delegou a todos a bíblia a bíblia diz que ele nos olha aqui como o que como embaixadores do Senhor nessa terra ele já nos delegou esse cargo de autoridade ele nos delegou um cargo aonde nada nesse mundo reina em nós somente ele reina em nós e nós temos que colocar isso em prática se nós não colocarmos isso em prática nós vamos ser um mero religioso então nessa noite nós vamos declarar em nossas vidas que o sangue de Jesus é sobre nós que é esse sangue que há poder de nos restaurar é esse sangue que vai nos dar a vida eterna é esse sangue que vai nos renovar é esse sangue que vai limpar a nossa mente de tudo aquilo que tem travado tudo aquilo que nós estamos buscando de porquê e as respostas que não vêm é pelo sangue que vai dar a resposta é pelo sangue que nós somos justificados a bíblia diz e nós vamos ser justificados nessa noite o senhor vai mudar a nossa situação Deus vai transformar as nossas vidas mas depende de nós darmos o primeiro passo e esse primeiro passo não é só isso que o senhor ministrou nessa noite ele quer algo mais ele quer que nós dermos o primeiro passo e o primeiro passo eu convido a todos virem a frente nós vamos orar para a vida de cada um aquele que verdadeiramente está passando por alguma situação aquele que está passando por dificuldade ah pastor eu estou passando sim todos não tem esse que não está passando todos nós passamos por situações difíceis dentro do nosso lar da nossa casa da nossa parentela e muitas das vezes nós buscamos ah como nós vamos fazer como nós vamos agir como que qual que é a solução para isso a solução está em Cristo Jesus a solução está no sangue há poder no nome de Jesus mas o poder que há no nome de Jesus é somente através do sangue quando nós reconhecemos esse poder feche teus olhos curve tua cabeça e nesse instante cada um vai colocar na presença de Deus todas as suas fraquezas que seja emocionais que seja físicas que seja profissionais que seja de saúde relacionamento tudo aquilo que você está passando que não está sendo agradável tudo aquilo que tem te aprisionado tudo aquilo que tem feito você não se alegrar tudo aquilo que tem feito você não sair do lugar e você vai declarar com os teus lábios nessa noite que eu creio que há poder no nome de Jesus eu creio que através do sangue do cordeiro todo aquele sangue derramado na cruz do calvário eu creio que foi para livrar remir dos meus pecados para me fazer uma nova criatura fazer um homem novo através do teu espírito soberano Deus e Pai é no nome do teu filho amado Jesus Cristo Senhor que nós apresentamos a tua igreja Pai a tua igreja gloriosa sem rugas sem máculas santa e irrepreensível nessa noite Pai Pai vai tocando desde a planta dos pés ao alto da cabeça cada um dos teus servos aqui Pai e aquilo que for enfermidade Pai amado do homem natural Senhor enfermidade da carne Pai nós profetizamos e declaramos que a tua palavra que é fiel e verdadeira diz que por tuas pisaduras tu nos curaste Senhor o sacrifício a qual o Senhor fez Senhor foi sim Pai amado para pagar todo o nosso pecado toda a enfermidade em nossas vidas e Pai nós declaramos na autoridade do sangue de Jesus Pai sobre essas vidas a unção de cura Pai amado sobre essas vidas através do sangue de Jesus Pai pois há poder no sangue de Jesus Pai nós profetizamos e declaramos Pai a restauração de lares aqui Senhor a qual o inimigo Pai o espírito da morte tem passado Pai para matar os sonhos dos lares e casas aqui destruídos nós declaramos e profetizamos Senhor em nome de Jesus a unção da restauração a unção de sete vezes mais sendo liberados sobre essas vidas nós não aceitamos Senhor em nome de Jesus Pai o espírito da morte passando sobre os lares aqui Pai oh Oh Deus oh meu Pai vai sim Pai vai ministrando nos corações Pai amado nessa noite Pai todos os pensamentos Pai que não condizem com a tua palavra nós profetizamos e declaramos Pai e aplicamos Pai o teu sangue Pai amado nos pensamentos dos teus servos Senhor para que eles possam ter pensamentos de vida e não de morte Senhor pensamentos Pai amado de crescimento de fartura Pai pensamentos de alegria e não de tristeza Senhor pensamentos de abastança Pai amado pensamentos do teu reino sendo liberados sobre essas vidas nós profetizamos e declaramos Pai amado eles comendo o melhor dessa terra já Senhor para que eles não venham mendigar o pão pois a tua palavra diz que o justo jamais mendigará o pão Senhor para que eles possam a cada dia a colheita do Senhor ser farta a cada dia mais e mais Pai nós profetizamos e declaramos Pai aquilo que o inimigo tem tentado roubar Pai de desunião de paz com filhos Senhor nessa noite nós profetizamos e declaramos Pai a união Pai sendo restaurada Senhor o espírito da morte caindo por terra em nome de Jesus Pai e as vidas vivendo em harmonia no seu lar Pai restituição é a palavra que o Senhor diz através do sangue do cordeiro nós profetizamos e declaramos Pai amado tudo aquilo que roubado foi Senhor através do sangue que é a poder Senhor restituir sete vezes mais conforme a tua palavra Senhor vai sim Pai tocando nos corações dos teus servos e servas Pai o Senhor ministra nessa noite Pai vidas aqui cansadas Pai vidas carregando como se fosse um fardo Pai amado insuportável o Senhor declara nessa noite pelo sangue de Jesus Pai ele declara que o seu fardo é leve o jugo é suave e o Senhor está colocando o fardo leve nas suas costas e um jugo suave pois aquilo que era pesado ele já carregou na cruz aquilo Pai amado que tu carregaste nós cremos Senhor que já sim foi pago Senhor e nós profetizamos e declaramos Pai uma vida em alegria dos teus servos e servas Pai sendo sim liberada a unção de cura em todas as áreas Senhor em todas as áreas nós declaramos e profetizamos através do teu sangue mais do que vencedores em Cristo Jesus que tudo Pai amado dos teus servos vai sim Pai como a tua palavra diz tudo posso naquele que me fortalece e que através do teu sangue Pai o Senhor há de fortalecê-los Pai amado há de renová-los Senhor que toda anemia espiritual há de cair por terra Pai que o Senhor há de renová-los com o teu sangue Pai o sangue que restaura que renova que limba que regogiza que nos traz a vida eterna e que nos faz nova criatura Pai nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus sobre as vidas aqui presentes Pai que seja liberado Senhor em nome de Jesus Pai a unção do teu espírito renovada Pai a unção dobrada do teu espírito sobre a tua igreja Pai e que a cada dia eles venham contemplar e viver o de melhor nessa terra Pai amado assim como o Senhor fez Pai com aquele povo Senhor que lhe foi liberto do Egito Pai que nessa noite Pai amado em ato profético Pai que qualquer área Pai amado que está sendo aprisionado pelo Egito Pai que sejam libertos Pai que eles venham viver as verdades que libertam Pai que venham viver a plenitude da tua palavra Pai assim nós oramos Pai e assim Pai nós determinamos a vitória Pai em nome de Jesus Amém e graças a Deus e graças a Deus